Gratuita, educação gratuita, formas do lazer, etc. Então, todos os fundos públicos são dirigidos aos programas, projetos sociais, como políticas do Estado. O que o Estado cria, portanto, através desse investimento do fundo público em direção aos trabalhadores, é o chamado salário indireto. E ele cria, através do salário indireto, ele cria, juntamente com o momento em que, na esfera produtiva, o modelo fortista da fabricação de produtos insere, barateia os custos dos produtos, a combinação do investimento dos fundos públicos em direção à classe trabalhadora, nos programas sociais. E a produção econômica em direção à linha de montagem e ao barateamento do custo dos produtos, conduz, finalmente, à classe trabalhadora, ao direito, ao consumo. Ela entra, como a classe, como burguesia e como a classe média, ela entra na sociedade do consumo. Isso aconteceu no mundo inteiro. Está acontecendo aqui e a classe média está enfurecida. Não se conforma. Está enraivecida. Ele queria o que vamos fazer com a raiva da classe média. Porque a classe média não brinca em serviço. O caso aqui. Esse processo foi um processo que provocou o endividamento do Estado. E foi por isso que a ideologia neoliberal veio a galope e propôs como remédio e solução o que nós vimos, que é o neoliberalismo. O que não é solução, não é remédio, não é coisa nenhuma. A crise europeia e a crise norte-americana estão mostrando o engoto do remédio neoliberal. E é possível que a crise europeia seja irreversível. Porque vocês sabem... Olha, vocês veem por que eu não posso falar? Porque eu me entusiasmo. Mas deixa eu só contar uma coisinha para vocês. Eu tenho alguns amigos brasileiros que moram na Europa e estão ligados ao setor empresarial. E eles disseram o seguinte. Como a política que caracteriza a política neoliberal, é a desmontagem do setor produtivo. Com a fragmentação e dispersão da produção pelo planeta inteiro. Até ele ficar centralizado na China. Na verdade, foi isso que aconteceu. Centralizou lá. Mas desfez o universo produtivo propriamente dito. para o investimento do capital financeiro. O que que aconteceu? Vem essa crise monumental que pega a União Europeia inteira. E, para sair da crise, seria preciso que a Europa tivesse atualizado o seu setor produtivo. Mas, como ela desfez esse setor, ela é um parque jurássico, do ponto de vista da produção do capital produtivo. E, possivelmente, ela não terá condições de se recuperar. Então, é uma crise que o neoliberalismo provocou no capitalismo e que, talvez, no caso europeu, seja irreversível. Porque destruiu o parque produtivo. Mas eu entrei na questão neoliberal por outro motivo. Que era a questão da privatização. Então, nós estamos acostumados a achar que a privatização é o instante no qual o Estado se afasta da regulação da economia, deixa o mercado resolver seus próprios problemas e, sobretudo, privatiza as empresas públicas. Isso é um aspecto e, talvez, menos importante. A grande privatização realizada pelo neoliberalismo, porque o neoliberalismo afirma o quê? Que todo o déficit público foi consequência do fortalecimento da classe trabalhadora e do fortalecimento dos sindicatos. Então, é preciso quebrar os sindicatos, quebrar as associações e quebrar a classe trabalhadora. Para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que destruir o salário indireto. Como é que você destrói o salário indireto? Você corta a aplicação dos fundos públicos nos programas e projetos sociais. Então, você privatiza a saúde, privatiza a educação, privatiza a cultura, privatiza a moradia, você privatiza tudo. Você deixa, portanto, tudo por conta das reis do mercado. Então, todo esse campo de direitos conquistados pelas lutas populares foram perdidos no momento em que o neoliberalismo se tornou hegemônico. Então, eu estou mencionando isso para dizer que, no capitalismo, a democracia é sempre fragilizada. Ela é uma força, mas é uma força continuamente fragilizada por causa das contradições impostas pela economia. Voltando ao meu texto, prometo que não vou interromper mais. Então, o direito à participação política também encontra obstáculos no capitalismo sobre os efeitos da nova forma assumida pela divisão social das classes. Pois agora, a divisão se dá entre os dirigentes e os executantes. Isto é, através daquilo que eu denomino de a ideologia da competência técnico-científica. Isto é, a afirmação de que quem possui conhecimentos está naturalmente dotado do poder de mando e de direção. Iniciada na esfera da produção econômica, a ideologia da competência propagou-se para a sociedade inteira, que vê assim a divisão social das classes ser sobredeterminada pela divisão entre os competentes, que supostamente sabem, e os incompetentes, que nada sabem e apenas executam órgãos. Fortalecida pelos meios de comunicação de massa, que a estimulam diariamente, a ideologia da competência invadiu a política, e esta passou a ser considerada uma atividade reservada para técnicos ou administradores políticos, supostamente competentes, deixando de ser uma ação coletiva de todos os cidadãos. Dessa maneira, não só o direito à representação política, o direito de ser representante, diminui, porque se restringe aos competentes, os quais evidentemente pertencem à classe economicamente dominante, que assim dirige a política segundo os seus interesses e não de acordo com a universalidade dos direitos. E, enfim, nós não podemos minimizar o obstáculo que o capitalismo impõe ao direito à participação política por meio do monopólio da comunicação pelos meios de comunicação de massa, que inviabilizam um direito sagrado da democracia, que é o direito à informação. Ou seja, não apenas o direito de receber a informação, mas também o direito de produzir a informação e fazê-la se limpar. Na medida em que as vídias são empresas capitalistas, elas produzem, elas não transmitem, elas produzem informações de acordo com os interesses privados dos seus proprietários e das alianças econômicas e políticas destes grupos detentores de poder econômico e político, criando assim obstáculos ao direito à verdadeira participação política. Então, o que eu quis, de maneira muito breve, foi dizer que o nosso quadro sobre o que é uma democracia real não deve ser um quadro abstrato. nós devemos levar em conta quais são as dificuldades que o capitalismo impõe a uma democracia real. Dificuldades econômicas, dificuldades ideológicas, dificuldades políticas. Quebrando, portanto, pondo obstáculos as formas tomadas pelos três grandes direitos universais, a igualdade, a liberdade e a participação. Dito isso, vamos examinar agora, e eu passo então para o meu último tópico, que está dividido em dois tópicos, que é as dificuldades para a democracia no Brasil. Há essas dificuldades. Há essas dificuldades.